Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Tecnologia Online Nesse vídeo você vai aprender a resolver o problema com o visualizador de fotos do Windows 10 e Windows 11 Serve para os dois sistemas operacionais, o Windows 8 também Bom, ao você abrir, dá a tela preta e você não consegue ver a imagem Ou dá um erro no sistema, dá alguma mensagem de erro e você não consegue abrir o visualizador de fotos Tem aí problemas simples de resolver e tem problemas graves, vai depender da sua situação aí no seu sistema O mais simples então é você estar vindo aqui e digitando o gerenciador de tarefas Vai abrir ele e aqui você vai procurar por fotos, é simples, você vem nessa opção finalizar tarefa Você viu que a foto aqui já saiu? Tenta abrir novamente a imagem para ver se foi resolvido Ou se a mensagem de erro foi resolvida Não resolveu? Vamos estar aí entrando nas configurações do sistema Você pode dar um Windows, a bandeira do Windows mais I Ou você vem na bandeira do Windows, clica no botão direito, configurações Aqui você vem nessa opção aplicativos Aplicativos e recursos Você vai pesquisar nessa lista então a fotos Já vai aparecer, clica nela e vem aqui nessa opção, opção avançada Rola para baixo e tem essa opção aqui, terminar É o que nós fizemos no gerenciador de tarefas, já foi terminado o processo Você pode aqui tentar novamente terminar outros processos Não resolveu então você vai redefinir Se esse aplicativo ainda não estiver funcionando corretamente Você pode então tentar reparar Então você repara ele, os dados do aplicativo não serão aí afetados Vamos reparar, ele vai carregar e vai dar um verde de ok que está reparado E você vai abrir a foto novamente para ver se resolveu Não resolveu, você vai restaurar ele Se o aplicativo não funcionar corretamente, reinicio Então você vai reinstaurar ele Clica em salvoção aqui Isso excluirá a permissão dos dados do aplicativo e os objetivos Inclusive as preferentes detalhes da entrada Então você restaura ele e vê se resolveu o problema Se pedir para reiniciar o computador, você reinicia Olha só, aqui já foi reparado Se não, no problema com o persistir, você restaura Bom pessoal, depois de você ter feito a restauração e mesmo assim não funcionou Você vai nessa etapa aqui, na quarta etapa e vai desinstalar então ele Desinstalando ele, vou deixar um link aqui na descrição abaixo do vídeo Você vai vir nessa opção aqui da Fotos Microsoft Caso esse link não funcione, as vezes eles trocam o link Você coloca Download Fotos Microsoft Aí coloca Windows 10, Windows 11 E você vem nessa opção aqui, Baixar Aqui pessoal, ele vai aí executar aqui o Fotos Você clica nele e executa E ele vai verificar se há uma atualização ou se não está pendente Então ele vai baixar a versão corretamente para você aqui Então é só você aí clicar Se você for Windows 10, Windows 11, ele vai mostrar para vocês E vocês instalam ele novamente Se caso ainda não deu certo, vocês acham um outro programa de visualizador de fotos Procura no YouTube aí um programa, um bom programa de visualizador de fotos Do Windows 10, Windows 11, que você tem extensos profissional E vê aí para estar alterando então o visualizador dele para outro aplicativo Mas acredito que desinstalando e instalando novamente já aí vai estar resolvido o seu problema Se for mais grave Esse foi o vídeo, se gostou, se inscreva no canal e deixe seu like Obrigado, fui!